Boa tarde a todas e a todos. Eu queria me solidarizar com o rapaz que falou que me incomoda muito essas atividades que são organizadas porque a gente percebe que na hora de compor a mesa falta até cadeira com gente especialista, um monte de pessoas muito grandes para poder falar. Na hora de ouvir, todo mundo tem algum compromisso que acaba às vezes ficando só o presidente da comissão porque por dever que eu fiz que acaba tendo que ficar e acaba não conseguindo ouvir a gente. É ruim. Mas pelo tanto de cadeira que teve aqui para falar, para ouvir, ficaram poucas pessoas. Então, a minha fala, eu não tenho a solução para os problemas do crack e eu não sei qual é a resposta para dar lá, mas eu represento a categoria que, independente de todas as soluções, é que no final das contas aparece lá, é a parte do serviço público que está visível que aparece lá e que no final das contas é a que acaba sendo penalizada por conta de todos os erros das políticas que foram adotadas. Eu sei que depois que apagam os holofotes, não sei o quê, quem fica respondendo o processo é o guarda que estava lá uniformizado e que acabou cometendo alguma coisa que foi considerada ilegal e é essa pessoa que eu represento. E é sobre isso que eu queria falar. Porque a gente discute, 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 mas o que é de fundamental é que está sendo implantada uma política de governo. E a política de governo não é proteger aquelas pessoas. Então, nós estamos lá, nós estamos lá para garantir a política de governo. A coisa que um mês e meio atrás, até o vereador Ítalo fez referência a isso, teve uma atividade parecida com essa aqui na Câmara e o presidente do meu sindicato veio aqui. Foi logo depois que apareceu uma reportagem na televisão, tinha um guarda jogando espelho de pimenta lá numa pessoa em situação de rua e tudo mais. E ele disse que não adianta, pegou aquele caso como referência, punir aquele indivíduo em si, porque o que ele estava fazendo nada mais é do que colocar em prática uma política de governo. Porque o governo tem uma coisa, se estabeleceu aqui para a Guarda Civil, vou falar da minha categoria, porque daqui a duas semanas, um mês, a PM vai sair de lá. Mas a Guarda Civil vai permanecer, porque o serviço público municipal, lá no final das contas, a gente é que fica lá. E é isso que me preocupa. E há no município de São Paulo, uma política para a Guarda Civil, se estabeleceu aí uma coisa que se chamou contrato de gestão. Contrato de gestão. O presidente do sindicato, viu, vereador, teve aqui nessa casa, a coisa de um mês e meio, e falou da existência desse contrato, que tinha isso. E a única medida concreta que se teve até agora foi abrir um procedimento contra ele na corrigidoria, porque ele disse isso. Então, provavelmente, devam abrir um outro procedimento com o caminho, porque eu vou reforçar, e eu trouxe a parte do contrato de gestão, que a gente conseguiu. Então, eu até queria ler alguns trechos aqui, esse daqui, ele é o contrato de gestão entre a secretaria e a unidade que é responsável pela Guarda Civil, por cuidar da Praça da Sé, que também é a mesma responsável pela área da luz. Então, a cláusula do contrato, eu separei três coisas para ler, ela diz que ele se compromete a cumprir uma ordem interna, e diz basicamente o seguinte, considerando que a Praça da Sé preenche todos os requisitos para a priorização das ações da Guarda Civil Metropolitana, como circuito das autoridades, circuito do turismo, circuito dos locais de grande afluxo de pessoas e veículos, e o circuito dos pontos quentes de criminalidade e vulnerabilidade resolve. Um, a Guarda Civil Metropolitana deverá alocar efetivos os meios que forem necessários para impedir, impedir, as seguintes situações na Praça da Sé. A, pessoas em situação de rua, aí está em piastas, acampadas, ou deitadas nos bancos, nas plantas e jardins, ou outros trechos de uso público. Isso aqui é a ordem interna da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, 006, barra 2009, de nove de novembro de 2009. A, o item B, pessoas em situação de rua, usando espelho d'água para lavar roupa, estendendo os movimentos, obras de arte, muretas, árvores de vegetação, piso, bancos e etc. C, pessoas em situação de rua, praticando medo de câncer, com ou sem crianças e adolescentes. A, D, comércio irregular ao venda de produtos não autorizados, plaquedos do tipo compra, seolos e assimilares, uso do espaço da praça, inclusive jardins, para guardar bens pessoais, caixas, cobertores, etc. Pessoas consumindo drogas, depredação do patrimônio público, inclusive ambiental, com pessoas pisando nas plantas, subindo os monumentos e obras de arte, tomando banho nos espelhos d'água, etc. Isso aqui é uma ordem de serviço. E nas corporações uniformizadas, pode parecer uma maluquice, mas ordem de serviço vale mais que a Constituição Federal. Vale mais que a Constituição Federal. porque se eu for escalado lá na Praça da Sé, eu tenho que cumprir essa ordem de serviço. Aqui em nenhum lugar está dizendo que eu tenho que bater, não vai estar escrito isso aqui. Só que está dizendo que é para utilizar os meios necessários para coibir isso aqui. E lá tem câmera de vigilância e tal, e alguém em algum lugar que tem ar-condicionado, que tem papel higiênico no banheiro, que as coisas funcionam, vê a pessoa lá e me aciona pelo rádio e diz, tem alguém lá. Ela não pode ficar lá porque tem uma ordem de serviço dizendo que ela não pode ficar lá. E eu vou lá. E aí eu converso. Se resolver com conversa, meu trabalho está feito. Se não resolver com conversa, eu tenho que cumprir a ordem de serviço. É assim que funciona. É assim que funciona. Certo? Então... 90% de guarda civil motropolitana, meu amigo, só dá paulada e cacetada, não? Então, o que eu estou dizendo, mas eu não estou dizendo o contrário que você está dizendo. Estou dizendo que é isso. Eu tenho a ordem de serviço que ela tem que ser cumprida. Se ela puder ser cumprida com conversa, ela vai ser cumprida com conversa. Se ela tiver que ser cumprida, o fato é que ela tem. Porque se não, quem vai ser responsabilizado é o guarda que está lá. É ele que vai perder o emprego. Eventualmente, sempre há desvios de indivíduos que tenham algum desvio de conduta. Desvio pessoal, moral, indivíduos. Só que se há uma política da corporação de preservação dos direitos humanos, se isso for uma política de governo... Mais um minuto aí. Se isso for uma política de governo, é fácil ter um instrumento da corrigedoria. Como a política de governo é simplesmente retirar, porque é a minha ordem que as pessoas não podem ficar lá. Mas não diz para onde eu encaminho, que outro órgão da prefeitura que vai dar a corrida. se ele não pode lavar a roupa no espelho da água, onde é que ele pode? Não tem isso. Com relação ao caso específico do... Quer ver, tem alguma coisa que eu mostrei para o Pabllo? Que eu acho importante. até porque ainda tem muitos inscritos e eles se sentem prejudicados para a reunião vai acabar e não vão poder falar. Mas isso aqui é importante, acho que mais um item, e acho que o prejudicado tem que passar para a Guarda e para a PM. Ninguém é obrigado a obedecer uma ordem injusta. Ninguém é obrigado. Então nós pedimos para isso, professor, a carta respondendo. Com relação ao fato da luz, o vereador Ítalo Cardoso falou se alguém sabia, se foi alguma coisa do segundo escalão. Eu não sei como é a PM, não sei como é que foi lá. Eu conheço a Guarda. Eu sei que há a ordem de serviço 01 do Comando Operacional Centro de 2012 que ela dividiu essa operação em três partes. A primeira dela é a consolidação da área e a partir que tem que ser feita pela... Repete o número da ordem, por favor. A ordem de serviço 01 01 do Comando Operacional Centro de 2012. A Câmara pode requerer essa cópia. Ela... Você solicita uma cópia, então? Eu não tenho a cópia. Eu sei da existência dela. Quem tem é a Guarda. Nós vamos solicitar então essa cópia. A ordem de serviço 01 que ela basicamente diz qual é a tarefa que vai ser feita lá. Mas eu sei que ela dividiu em três coisas. A primeira chamam de consolidação da área. Que a responsabilidade é da GCM e da PM que o início dessa parte é no dia 3 de janeiro. O Clóvis, sintetiza mais aí para a gente passar a palavra. Os doutores falam 10 horas agora. A segunda parte que está lá é o que eles chamam de ação social. Que a responsabilidade é da Secretaria de Saúde de Serviço Social e que não tem previsão de início. E a terceira parte é o que eles chamam de manutenção da área que não está estabelecida a responsabilidade que também não tem previsão de início. E não tem nem recurso. assim, eu só trabalho com as informações que eu tenho e essas informações são as informações internas. Uma outra coisa que também vai ter problemas é a favela do Moinho. Porque às vezes a gente só olha para um lugar. Esse problema lá da Precolândia e tem lá, pegou fogo na favela as pessoas são desalojadas e a guarda está lá. Porque no final das contas o único serviço do município que acaba presente em todas as regiões é a guarda civil. Assim, eu vou, por conta do aperto aí, eu vou superar e eu espero que a Câmara tome alguma postura e não seja só que o presidente tenha que responder porque fez a denúncia.